Neste lugar, nós estamos orando por tantos que estão aflitos e que carecem, Pai, da Tua palavra de consolo e de conforto. Que a celebração desta hora seja, de fato, Pai, o experimentar da Tua graça e da Tua paz em meio a tantas e tantas dificuldades, meu Deus. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Vou lhe fazer um segundo desafio. Você vai mandar o link deste culto para esta pessoa. E vai até mesmo dizer, se assim desejar, que orou por ela neste momento. Eu sei que pode parecer pretensão da minha parte, mas eu creio que Deus vai falar ao coração de muitos na noite de hoje. E eu digo isso por uma simples razão. Eu vim aqui hoje, irmãos, eu continuo de férias. Mas eu vim aqui só para repartir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu vim aqui para pessoalmente agradecer a você que tem intercedido pela minha vida, pela vida da minha família. Eu vim aqui para recarregar as minhas forças da alma. me faz tanto bem, irmãos, quando passo por alguém e essa pessoa me dá um abraço, diz que está orando, sorrir. Eu vim aqui porque eu creio que esta é a minha família. Eu não estou sozinho. O Senhor está comigo e tenho estado ao longo de todo este tempo. Mas vocês são os braços de Deus. Os braços que têm nos abraçado, são os joelhos que têm se dobrado. E eu quero crer que aquilo que Deus tem realizado em nossas idas, Ele também vai realizar na vida de outras pessoas. Como pastor desta igreja, eu já ensinei a tantos, que nós não precisamos esperar que tudo acabe, que cheguemos ao final e que o final seja o melhor de todos, para então agradecer. A gente precisa agradecer no processo, irmãos. Mesmo sem ter a certeza do que amanhã nos reserva. Eu quero agradecer por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Na vida de Davi, na vida de minha família ao longo deste tempo. E essa história que vocês viram, ela ilustra muito bem. A ressurreição da filha de Jairo, o encontro deste homem com o Senhor naquele momento, é, de certa forma, norteador. Eu não sei quantos acompanham aquilo que publico nas redes sociais, mas, recentemente, eu publiquei a seguinte declaração. Toque na minha saúde e, provavelmente, você me verá tentando viver como se a enfermidade não existisse. E lá estou eu, sem ir ao médico, sem tomar remédio, tentando driblar estas situações. Toque na minha vida financeira, na minha empresa, no meu trabalho, e, provavelmente, você me verá trabalhando ainda mais, buscando uma forma de resolver o problema. Mas, toque na vida de um dos meus filhos, e, certamente, você me verá de joelhos na presença de Deus. Eles são tão preciosos, tão preciosos, que a gente nem brinca. Que a gente não tenta lidar de outra forma. Que a gente não tenta trabalhar, que a gente não tenta resolver. A gente se quebranta na presença de Deus, e começa a clamar ao Senhor. Ah, do desespero à esperança. Este é o título da palavra de hoje. E, talvez, você, em algum momento, tenha imaginado que a provação é essa estrada, que começa na estação chamada desespero, e termina na estação chamada esperança. O que provavelmente não lhe contaram, é que outras estações, também chamadas desespero, vão surgir ao longo do caminho. que outras estações, também chamadas de esperança, aparecerão ao longo da estrada. E, em alguns momentos, você vai viver esperança, desespero, esperança, desespero, confiança, medo, fé e, ao mesmo tempo, terror, ansiedade e, ao mesmo tempo, descanso. E a história deste homem, chamado Jairo, ilustra bem tudo isso. Observem que há um primeiro momento, em que ele é nos apresentado, como um pai, tomado por um grande desespero. É tão interessante, porque a história de Jairo, ela aparece em Marcos, no capítulo 5, em Mateus, no capítulo 9, em Lucas, no capítulo 8, mas a história dele começa, com o retrato de um pai desesperado. No texto que pretendo usar, como referência, que é o texto de Marcos, capítulo 5, logo no início, vocês vão observar, e o texto vai dizer, que vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou, insistentemente. Este é o retrato de um pai desesperado. Desesperado, também, em relação ao tempo. Por quê? Porque diz o texto sagrado, que Jesus estava voltando de barco, lá da cidade de Gadara, onde Ele realizou a libertação, daquele homem, que era endemoniado. Os discípulos entram no barco, lembram-se disso, acontece uma tempestade, e Ele vai para o outro lado. Eu não sei, se você já viveu, a angústia do tempo. Quando você buscou o socorro, mas o socorro vinha num barco pequeno, ainda lá de Gadara. E você se aproximou da margem, e ficou torcendo, venha logo, venha logo. Dia desses, eu conversava com alguém, que trabalha no hospital, e eu dizia, vocês talvez não saibam, mas quando essas máquinas, começam a pitar aqui dentro, para nós, para o pai, para a mãe, para quem está aflito, parece um sinal, vai explodir, vai explodir. E então você se desespera, sai, alguém pode chegar, é só para trocar um soro. Mas gente, que desespero não? Que desespero. Os minutos parecem horas, e aquilo continua pitando, e você, meu Deus, meu Deus, meu Deus, coisas simples, se revestem às vezes de terror. E eu vejo esse pai, olhando para o firmamento, esperando que o barco se aproximasse, com o seu coração, queimando, com a sua alma, tomada por uma grande aflição. E então, quando ele vê Jesus, meu Deus, a Bíblia diz que ele se prostra, aos seus pés, e ele implora, insistentemente, a Bíblia, faz questão de dizer, que ele não pediu somente uma vez. Ele repetiu por diversas vezes, mas, eu vou dizer uma coisa, se eu vejo aqui, o retrato de um pai desesperado, talvez o maior desespero deste pai, tenha sido se afastar de sua filha, num momento tão delicado. Aquilo era algo, que ele não poderia delegar a ninguém. Ele tinha amigos em casa, a casa estava cheia, ele poderia pedir a alguns dos seus amigos, sim, vão lá, vão pedir ajuda. Eu ouvi falar de Jesus de Nazaré, eu soube que ele está voltando de barco, vão, fiquem lá. E assim que ele chegar, digam a Jesus, que a minha filha está enferma, e que eu preciso que ele visite a minha casa. Tem certas coisas que ninguém pode fazer no meu lugar. E eu não sei se você já precisou deixar o seu filho enfermo, para resolver alguma coisa, para buscar socorro, como isso parte o meu coração e o seu coração. Mas aqui está um pai. Um pai tomado pela preocupação. Gente, não havia como ele se comunicar. Ele saiu, e diz o texto sagrado, com um prognóstico de morte. Porque assim que ele encontra Jesus, o que é que ele diz? A minha filha, diz o texto sagrado, a minha filha está morrendo. E foi nessa situação que ele deixou. A filha deixou a família, e correu para buscar socorro. É por isso que eu volto a dizer-lhes. Essa é uma história que começa tomada por um grande desespero. E é impressionante, porque na visão daquele homem, era algo tão simples para Deus fazer. Ele se aproxima de Jesus e diz, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Tão simples Senhor. Coloca a tua mão sobre meu filho, põe a tua mão sobre Davi, faz cessar a enfermidade. Toca na vida meu pai, de Araci. Toca meu Deus, na vida daquela pessoa, a quem tanto amo. Não parece tão simples. Você vê o seu filho, a sua filha, olha para os céus e diz, Senhor, eu só te peço, que visites a minha casa. Que imponha as mãos sobre aquele, que está enfermo. E cure. Irmãos, eu sei que Deus pode. Alguém aqui tem dúvidas, que Deus possa curar? E nós precisamos continuar rogando, e clamando, e clamando, e clamando, e clamando. E diz o texto que ele fez isso insistentemente. Mas então, sabe aquela coisa do desespero, a esperança? Surge um momento de esperança na história. A Bíblia diz que Jesus então, foi com ele. Pode acompanhar o texto. Jesus foi com ele. E sempre que Jesus vai a uma casa, irmãos, algo especial acontece. Sabe o que aconteceu no dia em que Jesus estava dentro de uma casa, encanada a Galileia, quando faltou o vinho? A Bíblia diz que lá ele realizou o seu primeiro milagre. Sabe o que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Pedro? E diz o texto sagrado, que a sogra de Pedro estava com febre, estava enferma, aquela mulher, foi curada. Sabe o que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, aquele que era o publicano? Aquele homem, toda a sua família, foi salva. Eu vou lhe dizer, leva Jesus para a sua casa, meu irmão. Leva Jesus para a sua casa. Às vezes nós tomamos como decisão, ir à igreja, levar os filhos à igreja. Mas não há nada mais importante, do que levar Jesus para dentro da nossa casa. Porque às vezes o homem, o pai, a mãe, a esposa, o filho, a filha, e o irmão, o irmão, dentro da igreja, é uma pessoa completamente diferente, daquela do dia a dia. E eu quero lhe dizer, se você quer que algo diferente aconteça, leve Jesus lá para a sua casa. Houve uma casa muito visitada por Jesus, que foi a casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Aquela casa também conheceu o que significa dor, irmãos. Aquelas meninas, as irmãs de Lázaro, sepultaram seu irmão. Mas também foi ali naquela casa, que o poder de Deus se manifestou de forma gloriosa. E também Lázaro foi ressuscitado. Eu quero lhe dizer, que levar Jesus para a minha casa, é sinal de esperança. Meu Deus. Uma história que começa com desespero. E de repente eu fico imaginando, a felicidade de Jairo. Eu acho que ele não estava nem se contendo. Ele vai à frente, porque ninguém sabe onde ele mora. Jesus vai acompanhando. Eu fico imaginando a expressão de alegria, de leveza. Vai dar tudo certo. Jesus vai comigo. Vai tudo dar certo. Glória a Deus. Jesus está comigo. Só que algo acontece no meio do caminho. E aí vem mais um momento de desespero. A Escritura Sagrada diz, que aquela comitiva é interrompida. Chega uma mulher com fluxo de sangue, doze anos já enferma, e diz o texto sagrado, que ela toca as versos de Jesus, e tudo para. Jesus para para atender aquela mulher. Por favor, você sabe o nome daquela mulher? Não. Mas você sabe o nome de Jairo? Você sabe quem era Jairo? Sabe. A Bíblia lhe diz. A Bíblia lhe diz que ele era um dos príncipes da sinagoga. Um dos líderes da sinagoga. E aquela mulher, desconhecida, imunda, pastor. Imunda, porque era uma mulher com fluxo de sangue. Agora, Jesus deixa de atender-me? Para socorrer esta mulher? Eu fico imaginando que gente que é príncipe, sempre é atendido preferencialmente. Príncipes têm uma fila preferencial. São tratados de outra maneira. Mas naquele momento, parece que Jesus mostra aquele homem, e eu acho isso tão belo, irmãos. Porque quando Jesus conversa com aquela mulher, acontece um milagre. Jesus chama aquela mulher para o meio. Algo especial acontece. E sabe aquilo que era o desespero? Jesus parou. A minha filha está agonizando. Está prestes a morrer. Mas de repente, um raio de esperança. Por quê? Porque aquela mulher, ela é curada. Se Jesus fez isso com essa mulher ali, certamente pode fazer também com a minha filha. E o curioso é que são duas histórias de doze anos. E quando Jesus fala com aquela mulher, Ele usa uma expressão. Ele diz assim, Filha, a tua fé te salvou. A mesma expressão usada por Jairo, para falar de sua pequenina. A minha filhinha está doente. Está prestes a morte. Parece que naquele momento, Jairo descobre que Deus tem outros filhos. Que não só eu sou pai de uma criança internada neste mundo, irmãos. Os irmãos pensam que sou. Há outros ali. Casos tão difíceis, casos mais difíceis, casos mais simples. E por favor, se é o meu filho, se é o seu filho, é de todos o caso mais doloroso. Pela relação de afeto e de amor, que existe entre vocês. Eu vou lhe dizer com todas as letras, você não é a única pessoa que está sofrendo neste mundo. Vocês não são o único casal com crises no relacionamento. Os seus filhos não são os únicos, os únicos nesta terra, por quem alguém tem dobrado os joelhos de madrugada. A sua saúde não é a única que está com problema. Não é somente você que está se preparando para uma cirurgia. Por isso, Jairo, aprenda. Você sempre foi tratado como príncipe. Mas agora, chegou o momento de você se quebrantar. E querem saber porquê, irmãos? Porque nenhum milagre acontece sem quebrantamento. Você precisa olhar a sua volta, e perceber que há outros também padecendo. E que para todos, todos, são alvos do amor paterno de Deus. Aquela, aquela Jairo, também é minha filha. Aquilo que você está sentindo pela sua filha, é o que eu sinto também por esta mulher. É também o que eu sinto. E sabem, irmãos, lembram-se da história, desespero, esperança, eu acredito que quando ele ouviu aquelas palavras de Jesus, dizendo àquela mulher, mulher, a tua fé te salvou, meu Deus. Eu imagino que a esperança, novamente, tomou conta do coração de Jairo. Mas algo acontece, meus irmãos, algo acontece. O texto sagrado vai dizer, que enquanto Jesus ainda está falando, aquilo que era esperança, deu lugar, novamente ao desespero. Porque aparecem alguns, diz o versículo 14, enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas, da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram o seguinte, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Eu fico impressionado, porque eles falam, enquanto Jesus ainda está falando. É impressionante, como algumas mensagens satânicas, querem destruir a esperança do meu coração, e do seu coração. Você já percebeu, que para pensar na desgraça, você não precisa fazer muito esforço? Mas se você quer enfrentar, uma dificuldade, com fé no seu Senhor, você precisa espantar, tudo isso da sua mente. naquele momento em que Jesus está dizendo, vai, a tua fé te salvou, oh filha, chegam estas pessoas, e como eu lhe disse, aquilo que era esperança, parece agora dar lugar de novo, ao desespero. mesmo porque, eles não estavam em casa, aquelas pessoas, estavam vindo, da casa de Jairo, eles tinham, o último, o último boletim médico, a última informação, Jesus não esteve, na casa de Jairo, ou estava caminhando, na direção daquela casa, mas ele precisava, trocar por um instante, aquilo que, que era o fato, o natural, o concreto, por aquilo que era sobrenatural, por aquilo que era espiritual, por aquilo que era milagre. E eu vou mais longe irmãos, parece que em outras palavras, aquela gente olha para Jairo e diz, olha chega, chega, ao longo deste tempo, e vai completar esta semana, um mês, que nós estamos lidando com tudo isso, e Davi, ah, lidando com isso, já estamos há mais de um mês, mas que Davi está internado, ali naquele hospital, e grande parte desses dias, foi dentro de uma UTI, e eu não pude sequer, estar ao lado dele, todo o tempo, porque depois, do primeiro diagnóstico, foi uma pancreatite, ele acabou, dando positivos resultados, para o exame de Covid, e isso complicou ainda mais, vai para a área do isolamento, eu vi meu filho, ser entubado três vezes, e com todas as dificuldades, que isso traz, eu vi meu filho, sendo, sendo tratado, das mais diferentes maneiras, meus irmãos, não é fácil, quando você tem, algo diante dos seus olhos, mas que os seus olhos, da alma, precisam enxergar, de forma completamente diferente, estão entendendo, o que eu quero dizer, se você quer, que um milagre, aconteça na sua vida, você vai ter que, começar a enxergar, a vida, com os olhos de Deus, você vai ver, seu filho, sua filha, seu casamento, sua história, e o que você tem, de fato, é isto, mas a sua fé, vai precisar, fazer você, enxergar, aquilo que os olhos, não conseguem enxergar, ouvir aquilo, que os ouvidos, não conseguem ouvir, e nesse sentido, Jesus, ele é muito claro, muito claro, eles estão dizendo, praticamente a Jairo, olha Jairo, não há nada mais, que possa ser feito, o mestre, não vai poder fazer mais nada, porque a sua filha, já morreu, e nesse momento, parece que Jairo, está sendo incentivado, a criar mágoa, no seu coração, em outras palavras, não é isso, ele poderia ter ido, mas parou no meio do caminho, se ele tivesse, corrido, na direção de sua casa, talvez isso não tivesse acontecido, mas agora, não existe mais nada a fazer, só que no versículo de número 15, é surpreendente, o que Jesus, o que Jesus faz, a Bíblia diz, não fazendo caso, do que eles disseram, Jesus disse, ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente, creia, eu vou lhe dizer, uma coisa, que pode parecer indelicada, mas quer saber, ignore, tudo o que não vier de Deus, ignore, quem me ensina isso, é Jesus, porque a Bíblia está dizendo, que Jesus, não fazendo caso, do que eles disseram, do que eles disseram, tem horas, que você vai precisar, fazer igual a Jesus, quer saber, não vou dar ouvidos a isso, por que milagres, não acontecem, sem que, sejam precedidos, pela decisão, de escolher a fé, em meio, às dificuldades, escolher ouvir Jesus, ao invés daqueles, que estão a sua volta, e eu não sei quantas vezes, aliás hoje, acho que foi hoje gente, eu já não tenho muito mais, a ideia de tempo, tem fugido da minha cabeça, como uma série de outras coisas, mas eu acho, não acho que não, foi ontem, um médico amigo, já há muitos anos, trabalhando ali, ele visitou meus filhos, algumas vezes, e ele saiu, de lá, de um dos setores, onde ele trabalha, foi lá, e ele me disse, pastor, eu estou impressionado, com o que eu estou vendo, porque sinceramente, pelo tempo que eu trabalho, com medicina, e não é pouco, eu não julguei, que seu filho fosse, fosse resistir, tem horas, que a gente precisa escolher, irmãos, e eu oro a Deus, para que a sua escolha, seja a escolha, que é, determinada pela fé, a escolha, que é capaz, de ficar, sabe, sabe ficar surdo, e vão insistir, viu, essa gente vai chegar, e olha, eu vou dizer, com toda sinceridade, eu não acredito, que essa gente, aliás, vou dizer de uma outra forma, é possível que, entre essas pessoas, esteja até gente, muito bem intencionada, porque o que está acontecendo, naquela casa, na verdade, não é outra coisa, mas já é, o início, da preparação, do sepultamento, daquela menina, na época de Jesus, e naquela, naquela cultura, não esperavam, muito tempo, para, para, sepultar, acontecia o óbito, e imediatamente, providenciavam, já tinha carpideiras, lá chorando, as pessoas, já estavam ali, naquela casa, era só uma questão, de tempo, era o pai, o Jairo, chegar, e levarem, a menina, para ser sepultado, mas é nesta hora, que mesmo, tendo chegado, algo assim, escute Jesus, por duas vezes, o meu filho, ele, teve bronco, espasmos, que é quando, o pulmãozinho, fecha, é, meus irmãos, a gente sai, para chorar, a gente encontra, um lugar na UTI, dobra os joelhos, as pessoas, passam por você, ninguém está entendendo, nada do que está acontecendo, mas naquele momento, você precisa, escolher, fazer a sua escolha, ou você, escolhe, enxergar, aquilo que está, diante dos seus olhos, ou você, escolhe, aquilo que só a fé, pode enxergar, e aquele homem, precisou fazer isso, porque, volto a dizer-lhes, antes do milagre, é preciso que venha, a decisão, de escolher, viver, pela fé, eu sei que o que eu estou, dizendo aqui, pode parecer, motivo de riso, para muita gente, e assim também foi, porque quando Jesus, chegou naquela casa, e ele olhou, para aquela situação, disse, o que é que está acontecendo aqui, essa menina, não, não está morta, ela dorme, lembra-se o que foi que aconteceu? Aquela gente começou a sorrir, gente que foi paga para chorar, agora estava rindo, o ser humano, às vezes, é capaz, de algumas manifestações, de desamor, de indiferença, para as quais, eu ainda não estou preparado, sabiam irmãos? Eu não estou, não estou preparado, porque, porque nós estamos lutando, por uma criança, atípica, porque muitos, quando vem, um casal, adotando um filho, imaginam que, são amores diferentes, há tanto preconceito, irmãos, eu vou lhe dizer, com todas as letras, aquele menino é meu filho, eu amo, nós já enfrentamos, muitas dificuldades na vida, mas eu não, eu não consigo me recordar, de nada que tenha sido, tão agudo, mas de nada, onde eu tenha experimentado, o tamanho consolo, da parte de Deus, por mais profundo, que seja o vale, irmãos, meu Deus lá está, por mais longa, que seja a noite, meu Deus lá está, e naquele momento, Jairo está ali, e eu quero dizer, olha, poderão até rir de você, talvez, já estejam até, preparando o cortejo fúnebre, mas, quem riu, vai ficar atônito, porque, na história bíblica, diz que Jesus, ele entra, e ele faz questão, de não produzir, um espetáculo, um espetáculo circense, que ele bem, poderia fazer, não, deixar todo mundo ali, mandar trazer a menina, colocá-la no meio de todos, e ressuscitá-la, à vista, daqueles que ali estavam, mas, milagres, irmãos, às vezes, eles acontecem, na intimidade, de uma família, filha, porque Jesus diz, olha, só vão comigo, Pedro, Tiago e João, entrem aqui comigo, e só vai entrar no quarto, o pai, e a mãe, e é ali que ele opera, feche as portas, da sua casa, às vezes, vocês estão tentando, resolver problemas, de relacionamento, falando com tanta gente, tanta gente, que tem lhe dado, tanto opinião, que não vem de Deus, tanto conselho, que não vem do Senhor, chama a gente de Deus, chama só Pedro, Tiago e João, não chama todo mundo não, porque entre os doze, tem um que é traidor, vai você e sua mulher, dobrem os joelhos, fiquem juntos, celebrem o amor entre vocês, e apresentem este amor ao Senhor, porque milagres acontecem assim, na intimidade de nossa casa, irmãos, e é tão impressionante, porque Jesus ainda olha, para aquela gente, e diz, olha, vocês não vão contar nada, do que aconteceu aqui, mas, tinha gente do lado de fora, não é? E Jesus está dizendo, olha, mas entre vocês, essa experiência, vai ficar, no silêncio, há coisas que eu nunca vou poder, compartilhar, mas que, marcaram, profundamente o meu coração, muito, o meu coração, situação, situações em que oramos, em que saí do hospital, e encontrei alguns de vocês, orando lá na frente, do hospital, que se multipliquem, aqueles dispostos a orar, não só pelo filho do pastor, mas por toda e qualquer criança, por toda e qualquer família, que se multipliquem, aqueles que, que se dispõem a ajudar, não somente ao pastor, à esposa, ao filho do pastor, porque eu sei que eu sou amado neste lugar, não porque eu sou pastor de vocês, mas é porque existe um amor entre nós, amor que foi, lá consumado, na cruz do calvário, irmãos, e quão bom é, quando a gente, consegue se sentir assim, nós precisamos nos tornar, esse espaço de graça, em meio a desgraça, que as pessoas encontrem em mim, você sempre, essa, essa palavra de, de afeto, de afeto, meu Deus, porque hoje, eu gostaria de, de lhe dizer duas coisas, a primeira também, tem, tem a ver com tudo isso, lembra-se o que eu disse, que quem riu, vai ficar atônito, nos versos finais, do capítulo, de número 5 de Marcos, versos de 38 a 40, a Bíblia diz que, havia ali um grande alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz, mas, observem, ele porém ordenou, que eles saíssem, versículo 40, tomou consigo o pai, e a mãe da criança, e os discípulos, que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, e ele diz uma expressão, que nem sequer, é traduzida, lembra-se qual foi? Talita, cume, que traduzido é, menina, eu quero pronunciar isso, sobre a sua vida, eu quero pronunciar isso, sobre a vida do meu filho, eu quero pronunciar isso, sobre o seu casamento, eu quero pronunciar, sobre aquilo, que tem destruído, a sua, a sua paz interior, que tem lhe consumido, Deus, ele pode reverter, as situações, irmãos, e ele hoje está aqui, para lhe dizer, Talita, cume, e aquela menina, se levanta, e diz o texto sagrado, que aqueles, que antes estavam sorrindo, ficam atônitos, ficam atônitos, eu só estou esperando, o dia, de ver muita gente, atônita, irmãos, confusa, isso não significa, que eu vá ter encontrado, explicações, para tudo, que tem acontecido, porque não, não é fácil, irmãos, não é fácil, isso não é teatro, isso é a vida real, é vida real, mas eu estou esperando, esse dia, e olha, eu tenho feito, um ato de fé, eu quero convidar você, para o momento, em que nós vamos estar, celebrando um culto de gratidão, pela recuperação do meu filho, hoje nós estávamos, até tão tranquilos, já alguns dias, David não tem, não tinha apresentado, febre, mas já, no finalzinho da tarde, me preparando, para vir para cá, tentando ler alguma coisa, e juntar ideias, e eu digo, meu Deus, o que que eu vou falar, por que que eu disse, que eu ia lá, aí a Cláudia liga, dizendo, olha, David está com febre, sabe quando, aquela alternância, que eu lhe disse, esperança, e desespero, esperança, desespero, esperança, desespero, mas para cada, momento de desespero, Deus tem se levantado, como guerreiro, porque o grande guerreiro, dessa história, eu sei que tem muita gente, chamando ele de Davi, o guerreiro, e ele tem sido um lutador, meu Deus, com todas as limitações, de entendimento, de compreensão, eu levei 14 anos, para ver meu filho chorando, eu nunca tinha visto Davi chorar, desde que nós o recebemos, nós, sempre dissemos, que o nosso maior desejo, era fazer dele, uma criança feliz, mas foi agora, nesses dias, que eu vi meu filho, chorando pela primeira vez, hoje tem até, uma profissional, e que quando chega, ele já começa a chorar, porque com ela, houve um momento, de dor, e ele associou aquilo, e olhar para mim, para Cláudia, com aquele olhar de desespero, dizendo, socorra-me, não é fácil, mas o Deus, que pode todas as coisas, está dizendo, talita cume, talita cume, eu fico imaginando, o que aconteceu, naquela casa, aquela gente, que estava preparando, um enterro, já tinha gente chorando, Deus é maravilhoso, porque, ah, vocês estavam preparando, um enterro, prepara a comida, porque a menina, vai comer agora, vocês estavam chorando, achando que não ia acontecer, mais nada, que não tinha mais nada, o que fazer, pois se preparem, agora é dia de festa, Deus transforma, sabe irmãos, aqueles preparativos, de divórcio, em celebração, em renovação, de aliança, Deus transforma, sabe aquele momento, de desistir de tudo, em renovação, em recomeço, por isso, a você que contratou, as carpideiras, deixa eu lhe dizer, perdeu dinheiro, porque Deus, há de trazer alegria, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, eu vou estar neste lugar, agradecendo ao Senhor, junto com os irmãos, eu vou estar neste lugar, Pai, esperamos em Ti, porque Tu és o Deus, que pode, agir, e operar milagres, meu Deus, nada aconteceu, do jeito que Jairo pensava, porque Jairo imaginou, que Jesus iria a sua casa, e impor as mãos, sobre as meninas, não foi? Você viu Jesus, impondo as mãos? Ele apenas usou a palavra, e querem saber porquê? Porque Deus faz, do jeito, que Ele quer, no tempo que Ele, que Ele quer, na forma que Ele quer, e por enquanto, a gente vai, viu, de esperança, em esperança, com dificuldades, e dificuldades, aguardando aquele momento, em que o Senhor, há de restaurar todas as coisas, se você, alguém mandou este link, do culto, você até agora, está sem entender, porquê que lhe mandaram, eu vou lhe dizer, com todas as letras, porque Deus também, quer fazer isso, em sua vida, mulher, Deus quer fazer isso, na sua vida, homem, Deus quer fazer isso, na sua vida, meu irmão, Deus quer fazer isso, na vida de sua igreja, Deus está agindo, entre nós, irmãos, Deus está agindo, e é isso, que nos conforta, a alma e o coração, lembra-se que, no início do sermão, eu disse, olha, traga a memória, o nome de alguém, não foi isso, sabe o que a gente, vai fazer agora, a gente vai dizer, Senhor, eu creio, que aquilo, que hoje, é motivo de dor, na minha vida, aquilo que tem sido, motivo de desespero, há de se renovar, e se transformar, em esperança, diga isso ao Senhor, eu creio Senhor, que tu tens o poder, de realizar todas as coisas, essa história, ela é curiosa, porque parece falar, do amor de um pai, por um filho, não é? E eu reconheço, sabe irmãos, que, em um momento assim, Jairo, e todos nós, pai, mãe, assumiríamos o lugar, dos nossos filhos, facilmente, estou enganado, facilmente, se a gente pudesse dizer, Senhor, vamos, troca aqui de lugar, deixa eu ficar aqui internado, mas, devolve a saúde dele, não é assim, isso nos parece, uma coisa de amor, tão grande, não é? Mas eu vou lhe dizer, esse amor ainda é tão pequeno, porque quando eu penso, que eu sou capaz, de fazer isso, pelo meu filho, e eu me lembro, que o Deus eterno, amou-nos, de tal maneira, que deu o seu próprio filho, para a nossa redenção, isso é que é amor irmãos, não é o amor, que se empenha, em salvar o seu filho, mas o amor, que é capaz, de entregar o seu filho, por gente, tão pecadora, quanto eu e você, e isso é que é amor irmãos, e eu quero dizer, você é amado de Deus, ele lhe ama, e ele quer, que a sua vida, que a sua, cada um dos seus momentos de vida, sejam marcados, pela sua graça, e pela sua misericórdia, esse é o Deus, que nos ama, estamos passando, por dificuldades, estamos irmãos, mas Deus continua, continua sendo amoroso, bondoso, misericordioso, consolador, estamos orando, já há muito tempo, e parece que, as orações, continuam a ser necessárias, porque que isso não é interrompido, mas eu vou lhe dizer, Deus continua sendo Deus, que responde orações, Deus continua, nós temos passado, muitos, muitos, muitos desses dias, especialmente a noite, o meu plantão, normalmente é o plantão, da meia noite, até as cinco da manhã, é quando eu consigo, deixar a Cláudia adormecer, e eu fico então, de plantão, lutando contra o sono, para olhar, porque mesmo contido, às vezes já aconteceu, por quatro vezes, dele retirar aquela sonda, irmãos, e aí a gente começa, um novo processo, é tão doloroso, e durante toda a noite, fica tocando a melodia, daquela canção, que fala da bondade de Deus, meu Deus, eu não sei quem foi, o abençoado, o abençoado, que transformou aquela música, em mais de uma hora, de música instrumental, aí a minha madrugada, ela é regada, pela bondade de Deus, é a canção, que a gente vai cantar agora, e eu queria que o seu coração, se abrisse, a esse Deus que é bondoso, a esse Deus que é misericordioso, e se você está neste santuário, está enfrentando alguma dificuldade, eu vim aqui lhe dizer, eu vim aqui lhe dizer, que Deus tem o poder, de restaurar, todas as coisas, eu vim aqui lhe dizer, que ele não, você não está sozinho, não sei até quando filho, e não me pergunte também, porque que isso está acontecendo com você, eu não encontrei respostas, nem para mim ainda, talvez eu não consiga lhe responder, mas uma coisa eu sei, Deus está conosco, consegue experimentar, a bondade de Deus, em meio ao desconforto, então levante-se agora, e cante comigo, a bondade de Deus, faça desta canção, a sua oração, neste momento, em nome de Jesus.